Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Opa, que coisa boa! Essa daí é a Mila, junto com o Rafael, junto com o Josué Uma excelente tarde de sexta-feira pra você Que bom que você tá aqui comigo Daqui a pouco eu já vou conversar com essa turma que tá animada aqui Pra deixar nosso final de semana cada vez mais gostoso E ó, só tá começando, viu? Porque hoje o programa tá demais A gente vai falar hoje sobre acupuntura Você já fez acupuntura? Sabe pra que serve? Sabe os benefícios? A gente vai desmistificar de uma vez por todas, tá? E também vamos falar da gordurinha localizada Hummm, sabe o pneuzinho, né? Aquele lá que fica incomodando Por que a gordura se localiza em certas partes do nosso corpo? A gente também vai aprender juntinho, combinado? E ó, antes de tudo isso Eu quero passar pra você aí os prêmios do SPCAP dessa semana Que tão bons demais Você mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região Então você tem que aproveitar, porque olha só No primeiro prêmio tem 5 mil reais No segundo prêmio tem 10 mil No terceiro prêmio tem 15 mil E no quarto prêmio tem um Mustang GT Olha, e mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte Que são 10 motos Honda CG de uma só vez O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior No domingo, dia 22 às 9 horas da manhã Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer De Presidente Prudente Então aproveite e boa sorte pra vocês, tá? Quero mandar beijinho Começar o programa mandando beijinho Pra duas catatalzinhas, ó Que me seguem no Instagram e pediram É a Ana Júlia e a Maria Eduarda, ó Beijinho, uma Um beijo pra cada uma de vocês, tá? Obrigada Beijinho tá mandado, hein? Tá mandado Porque elas me cobram todo dia o beijinho Então tá aí, hein? Agora vamos começar com o nosso primeiro assunto Que é a acupuntura Você tem medo de agulha? Você não faz acupuntura porque você pensa que vai doer Que vai sangrar, que você não vai aguentar? Gente, você não sabe os benefícios que a acupuntura pode trazer pra nossa vida Mas vamos entender direitinho, né? Com quem sabe do assunto Que é a doutora Ana Patrícia de Lima Que é médica acupunturista Tudo bom, querida? Seja bem-vinda Boa tarde, Mirna Muito obrigada pelo convite Valeu Tem muita gente que não faz acupuntura por medo de agulha, né doutora? Mas às vezes eu acho que é uma falta talvez de conhecimento Sem dúvida, Mirna O que é acupuntura? A acupuntura é um dos recursos terapêuticos da medicina chinesa Que já data mais de 3 mil anos aí de conhecimento E ela, a gente, é usado as agulhas pra fazer o tratamento Mas não gera dor Não tem todo esse medo As pessoas tem muito trauma Mas não é o que acontece Você vai ver hoje, eu vou te dar o depoimento Mas eu não vou nem falar agora Eu vou deixar porque eu fiz questão de gravar o meu depoimento E sabe o que é o mais legal? Você tá pensando em casa, Mirna Onde eu vou fazer acupuntura, Mirna? Eu não tenho dinheiro pra fazer acupuntura A doutora já me falou Que inclusive aqui tem no HB, é isso, doutora? Isso, no HB O hospital de base é uma das referências Toda a rede de SUS também tem É só procurar o posto mais O BS mais próximo, né? Mais próximo De onde mora Que tem um encaminhamento pra crescer isso E como que é? Geralmente a gente passa no médico Eles dão remédio Eles tratam os sintomas do que a gente tá sentindo, né? O legal da acupuntura é que ela vai um pouquinho mais além Ela trata a gente como um todo, né? Como um ser humano que tem sentimentos Um ser humano que passa estresse Um ser humano que às vezes tem uma depressão E ela juntando tudo isso Ela trabalha na causa do problema, doutora? A gente pode dizer assim? A gente pode pensar que a acupuntura Ela pode ser usada de duas formas Ou a gente faz um tratamento exclusivo com a acupuntura Ou nós podemos usar também num tratamento coadjuvante Não necessariamente as pessoas conhecem muito a acupuntura Por ser alternativa E ela não é Ela é integrativa Ela complementa talvez um tratamento que a pessoa já tá fazendo Isso, tanto podemos usar só acupuntura Quanto ser coadjuvante Ou um outro tratamento com uso de medicamento Entendi O que é importante pensar Que você não vai deixar de tomar medicamentos Porque vai fazer acupuntura Às vezes a combinação é o melhor resultado Muito bem Porque às vezes você vai passar lá no HB, na consulta, né? E quando que essa pessoa que tá lá na consulta Sabe que tem que tomar esse remédio e tudo mais Mas será que ela pode solicitar também a acupuntura? Doutora, em que casos a acupuntura é bem-vinda? Ela pode A acupuntura é uma especialidade médica Então é bem comum que os outros colegas E façam esse encaminhamento pra fazer esse trabalho Mas também ela pode pedir por escolher esse tratamento E serve pra qualquer Pra tratar qualquer tipo de doença? Qualquer tipo de... Sim, serve pra tratar qualquer tipo de doença Valorizando de poder ser coadjuvante Em alguns outros tratamentos Então a pessoa que tem uma hipertensão Podemos minimizar a dose dos medicamentos usando a acupuntura E tem alguém, doutora, que não pode fazer a acupuntura? É... não... que não seja indicado? Não, a única contraindicação de acupuntura é em relação à pele Então se a pessoa tem uma lesão Tem uma ferida Tem uma infecção Queimadura Então essa é a contraindicação da acupuntura Criança pode fazer? Criança pode fazer Idoso pode fazer? Pode fazer Gestante pode fazer? Nossa, excelente É mesmo? Mantém uma boa estabilidade da gestação toda Olha que legal, gente E é nós, claro Fomos ver de perto, né? A doutora Ana Patrícia Numa sessão de acupuntura Você que nunca viu Você vai acompanhar junto com a gente Também os depoimentos A gente vai mostrar como é feito Veja Acupuntura é uma técnica da medicina chinesa Para equilibrar as energias vitais Estimulando pontos específicos do corpo Usando agulhas Tudo no corpo é energia Então o sangue a gente considera energia A temperatura é energia As emoções são energia Tudo que funciona no corpo a gente considera energia Quando eu relaciono a acupuntura à medicina ocidental A explicação vem um pouquinho diferente para as mesmas coisas Então quando eu coloco uma agulha Eu vou gerar um estímulo elétrico no corpo Eu sempre coloco a agulha em pontos de acupuntura Onde a gente considera um enovilado de terminação nervosa Luciana resolveu buscar na acupuntura a solução que não encontrou nos remédios Eu desde os meus 14 anos eu sofro com problema de enxaqueca Eu já tinha procurado vários médicos Tomado remédio de anticonvulsivos Remédio para a epilepsia Anticonvulsivos E aí através de uma amiga Que era muito forte de remédios Eu procurei a acupuntura No primeiro mês Eu já comecei a ver mesmo uma melhora Agora já faz mais de um ano que eu trato com acupuntura E eu não tenho nem dor de cabeça Eu, para mim, é zerado a enxaqueca Enxaqueca é apenas um dos problemas que essas agulhinhas podem ajudar As doenças também que a gente trata e tem um bom resultado com acupuntura É insônia, fibromialgia, astendinite, dor lombar, TPM, enxaqueca Várias doenças que são comuns no dia a dia A gente consegue ter um bom resultado, uma boa melhora Eu não tive só melhora na enxaqueca Mas eu tive uma melhora no âmbito geral Eu não fico mais resfriada, eu não fico mais doente Então é uma coisa que eu indiquei para os meus pais, para a minha tia E eu indico para todo mundo fazer Porque é uma coisa muito boa Para quem está preocupado com a dor, pode ficar tranquilo As agulhas são bem fininhas e apropriadas para esse tipo de procedimento Então eu tinha medo de agulha Não, não dói nada É indolor A sessão é prazerosa São 20 minutos Você fica sozinha, fica deitadinha numa música ambiente Então é um momento até para você relaxar Hoje eu chego a dormir na sessão São 20 minutos e eu chego a dormir E durante a gravação da nossa matéria Olha só quem aparece Mira Filizola Ela diz que também melhorou depois que começou o tratamento Eu tomava um remédio fortíssimo para enxaqueca Controlado, com receita controlada Que ele tinha efeitos colaterais indesejados Indesejáveis E eu não queria ficar dependente dele Então com a acupuntura eu parei com o remédio De controle E não tive mais crises fortes Não, nunca mais Gente, vem cá Eu fiz questão de gravar essa matéria E dar meu depoimento Porque é o seguinte Eu acho que quando acontece alguma coisa boa na vida da gente A gente tem que passar para os outros Então se eu alcançar uma pessoa hoje Eu já estou feliz com isso Eu sofro com enxaqueca desde os meus 18 anos Já tomei todo tipo de remédio Ia para o hospital E eu sei que você em casa também sofre Porque a gente já fez programa de enxaqueca E você mandou recadinho aqui para a gente Depois que eu fiz a acupuntura Eu não estou fazendo propaganda, tá? Eu estou falando para você Que depois que eu fiz a acupuntura Eu não tive mais crise A doutora está aqui e é prova disso Eu não tive mais crise Tenho dores de cabeça Mas elas são pequenas e super controladas Isso acontece depois de quanto tempo Que a pessoa pode ver melhor? Porque eu acho que na terceira sessão Eu já comecei a sentir Em geral no caso da enxaqueca Com o mês a pessoa já não tem mais enxaqueca Eventualmente pode ter uma dor de cabeça ou outra Que com o tempo do tratamento ainda Elas vão sumindo E olha que legal Você em casa tem alguma dúvida sobre acupuntura Hoje a gente tem um conteúdo extra na internet A gente vai ficar um pouquinho mais aqui Conversando e tirando as dúvidas Então o WhatsApp já está aqui Já anota no seu celular aí Pode mandar as dúvidas para a gente Porque não é só para enxaqueca que serve a acupuntura A gente vai falar para que depois que a gente pode usar também Dor nas costas, dores no estômago, não é verdade? Para várias outras coisas, né? Insônia, depressão E a agulha está aqui A temida agulha Ah meu Deus Vou furar, vou virar uma peneira Não, nada disso A doutora depois pode espetar uma agulhinha em mim depois? Posso, claro Então tá, só para você ver que Ela não é Ela é muito fina, gente E ela entra só um pedacinho Essa outra aqui ó É a de colocar na orelha É aurículo Acupuntura Acupuntura Tá? Vou mostrar já já para você Doutora, vou falar da nossa gordura localizada agora Ok Vamos lá, vamos ver se tem jeito esse negócio Gente, o que é a gordura localizada? Por que ela fica em determinados lugares do nosso corpo E a gente não consegue eliminar Danilo, chama-se Nosso cirurgião plástico está aqui Vai falar Tudo bom, doutor? Tudo bem, Lira Seja bem-vindo a SBT e você, viu? Obrigado pelo convite Esse assunto é bem Não é? A questão sempre Que as mulheres sempre têm uma dúvida frequente quanto a isso Primeira pergunta A gordura localizada A gordura no corpo, ela é uma só? Ou essa daí que a gente chama de gordura localizada Ela é outra? Porque ela parece que não sai nunca mais, né? É, basicamente, desde que a gente nasce A gente tem dois tipos básicos de tecido adiposo Mas quando a gente vai amadurecendo, crescendo Esse tipo de gordura se torna um só O grande ponto é que essa gordura localizada Ela é mais difícil por ter alguns fatores hormonais Na verdade, toda a causa dela é muito complexa Não está bem descrito ainda na literatura Mas tem questão hormonal, tem as questões da genética Homem e mulher também é bastante diferente quanto a isso E não tem um tratamento definitivo pra isso A somatória de todos os tratamentos é que vão chegar numa melhora Mas eliminar completamente isso é... Não vamos dizer que impossível, mas é bem difícil De uma certa forma, alguma porcentagem de gordura faz parte do nosso organismo E ela é benéfica? Sim, ela é benéfica É só o acúmulo que é ruim? As duas coisas, na verdade a gordura faz parte de toda a nossa estrutura Ela vai ajudar a carrear vitaminas, hormônios dentro do nosso organismo Mas quando a gente ingere muita gordura, ela acaba se depositando Tem uma predileção maior Então é atrás da alimentação que a gente acumula Sim, sim, basicamente sim Claro que os hormônios, eles facilitam essa gordura a se depositar em determinados locais Então ela tem uma predileção, por exemplo Geralmente quadril, coxas, nádegas Região do abdome inferior, tanto a parte da frente quanto a das costas Os braços, geralmente esse musculozinho aqui de trás Geralmente é o mais temido também, mais difícil de tirar na academia Ai, sabe o que eu percebo, doutor? Que depois dos 40 eu estou acumulando gordura em parte do corpo que eu nunca tive Porque é verdade, eu nunca tive gordura nas costas, no braço Agora eu tenho, entendeu? Tem a ver isso, o negócio? Porque antes era uma barriguinha, tá? Ficava uma semana sem comer Perdia, magra, bonita de novo Agora, agora tá aparecendo gordura Num lugar que eu nunca vi É, a gente tem várias questões aí junto também A gente tem a questão do metabolismo Que isso daí já tem vários trabalhos dizendo que Depois dos 30 anos, mais ou menos, o organismo já começa um certo grau de envelhecimento O metabolismo já fica mais lento Então por isso que antigamente você ficava uma semana sem se alimentar Já diminuía a gordura Depois dos 40 também tem a questão do tecido conjuntivo Vai ficando mais frouxo Isso vai criando uma flacidez maior Associada ao metabolismo E também, às vezes, a irregularidade na alimentação Isso também causa um desastre lá no final Agora eu fico uma semana sem comer E fico mais gorda do que eu tava antes E meu Deus do céu, né? Agora tem várias maneiras pra gente eliminar essa gordurinha aí, né? E é o maior sofrimento aí do pessoal que quer principalmente fitness, né? Que fica na academia e tudo mais E cuida da alimentação Enfim, tirando de lado a parte hormonal Tirando de lado o envelhecimento e tudo mais Como que a gente consegue fazer esse controle E saber o que é excesso e o que não é excesso? É fazendo talvez um exame com um nutricionista Pra medir o tanto de gordura no corpo? Como é que é? Sim A partir de que hora que é prejudicial? Sim Isso a gente tem que ter, obviamente, um tratamento em conjunto A parte nutricional é muito importante Pra saber o que você tá comendo O que você tá comendo em excesso E o que é bom também Você tem a gordura boa, você tem a gordura ruim Então tudo isso é importante Obviamente que você não pode ter uma dieta Pura e simplesmente lipídica Que isso obviamente vai aumentar Não pode ter muito excesso Sempre o equilíbrio Essa é a palavra Quando você tem um equilíbrio Entre a parte proteica, carboidrato A parte de gordura Você vai começar a ter uma gordura Uma dieta saudável Isso daí vai favorecer A melhora do seu corpo Você não acumular gordura Principalmente nos locais que você não quer Bem lá onde a gente não quer, onde ela aparece Com certeza Mas se ela não aparecesse As cirurgias plásticas não estavam aí Com uma tecnologia tão boa Quanto estão hoje em dia Pra gente tentar eliminar As academias não estariam lotadas E tudo mais Essa busca incessante Ok, doutor Daqui a pouco eu volto então Pra gente mostrar Quais são os lugares do corpo Que mais acumulam essa gordurinha aí Bendita Tá bom? Bendita não Maldita Doutor, você já fez acupuntura? Ainda não Ainda não? Ó, indico, hein? Pode fazer que o negócio é bom Daqui a pouco eu volto Tá bom? Deixa eu dar um recado pra você Ó, você quer conhecer uma clínica Muito bacana aqui em São José do Rio Preto? É a Reequilibre Físio É uma clínica que atende a todos Mas a maior demanda hoje São as crianças especiais Dá uma olhadinha A Reequilibre atende crianças Que possuem síndrome de Down Autismo, microcefalia Além de tratamentos de fisioterapia Fonoaudiologia, terapia ocupacional E psicopedagogia A clínica engloba as melhores e mais atuais abordagens de tratamentos A Reequilibre é referência na região Por ser uma clínica atualizada E sempre com novas tecnologias para os tratamentos E claro, aliada a profissionais altamente capacitados São duas unidades em Rio Preto Avenida das Hortências, número 887 E Avenida Fernando Costa, 829 Você viu só que estrutura fantástica, gente? Então faz o seguinte Conheça um pouquinho mais acessando o site ReequilibreFísio.com.br Ou você pode telefonar no 17 30 21 86 86 Liga lá, conheça a clínica que realmente vale a pena É a clínica Reequilibre Físio Espaço para o corpo e também para a mente Tá? No comecinho do programa a gente começou super para cima Uma música autoastral Como a nossa vida tem que ser todos os dias Não só na sexta-feira Eu estou recebendo aqui a Mila Que é a cantora junto com o Rafael no violão E o Josué na sanfona Tudo bem, galerinha? Como é que vocês estão? Bem-vindos Obrigada, obrigada pelo convite Prazer estar aqui com vocês Obrigada a vocês por animar a nossa sexta aí gostosa Me conta uma coisa, Mila Quanto tempo vocês estão juntos? Quanto tempo que você canta? Eu canto faz alguns anos já Fazem alguns anos Quatro anos já Mas de carreira solo um ano e meio Um ano e meio E ele sempre me acompanha Eita, tá bem acompanhado, né? Que delícia, viu? Não precisa de mais nada, gente Uma bela voz, né? Pega a carne lá, vamos fazer um filme Opa, demorou Depois do programa a gente desce Show de bola Então, por favor, vamos terminar esse bloco? Vamos Alto astral, sei lá Alto astral, o que vocês vão tocar? Simone e Simário Boa Adoro Tiveram ontem no rodeio Adoro Vamos lá Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na deveracia e polícia De ser que seu caso não tem solução Opa, um coração É um caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusado de adultério Eu deixo esse cara Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão E joga a mão e diz Oh, 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 oh Não quero advogado Quero um regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e reféns Acerta o relógio aí O meu aqui, meio-dia e trinta e oito Estamos ao vivo Hoje é sexta-feira Que gostoso, né? Você tá pensando no rodeio que eu sei, né? No intervalo, a produção veio falar aqui pra mim o seguinte Ó, a gente tá tão bonzinho hoje, né? Que é sexta-feira A gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai te dar um par de ingressos Pra você ir no Country Bus Domingo! Domingo! Já corre lá na internet Já vê o showzaço que vai ter Mas é o seguinte, você quer ganhar mesmo Você vai ter que ficar com a gente aqui, né? Porque nem tudo são flores, né? A gente tem que dificultar o negócio um pouco Você vai ficar aqui comigo no programa Depois que acabar o programa A gente tem o conteúdo extra na internet Na nossa página do Facebook Você vai lá Coloca uma frase bem bacana Por que você quer ir lá no Country Bus do Minho? Mas fala a verdade Por que você quer ir lá? E aí a frase mais bacana Vai ganhar um par de ingressos Combinado? Então tá bom, hein? Já tô esperando sua frase aí Já vai se conectando lá no Face Tem também recado bom pra você que mora aqui Em São José do Rio Preto Você tem que comprar o Saúde Cap Certificado tá demais essa semana E os prêmios também Olha lá, o primeiro prêmio 5 mil O segundo prêmio 10 mil No terceiro 15 mil E no quarto prêmio tem o Mustang GT Olha que carrão, hein? Tem mais 10 chances de você ganhar com os giros da sorte Que são 10 motos Honda CG O sorteio você acompanha aqui no SBT Interior No domingo, dia 22, às 10 horas da manhã Lembrando que a realização é do Hospital de Amor Então boa sorte pra você, tá bom? No primeiro bloco a gente começou a falar sobre acupuntura e gordura localizada Se você perdeu alguma coisa, depois você entra no Face Pode rever o nosso programa, tá? E a gente mostrou os benefícios da acupuntura, gente Inclusive dei meu depoimento Falei que, nossa, sarei da minha enxaqueca Que era crônica E amo acupuntura Não quero parar de fazer mais, né? A doutora Ana Patrícia de Lima tá aqui comigo E ela já explicou o que é acupuntura Os benefícios e tudo mais Agora, você tá em casa e você fala Muita gente que eu converso, doutora, fala do medo da bendita da agulha, né? Gente, vou mostrar a agulha Posso pegar, doutora? Pode Essa aqui Ó Vamos ver agora aqui onde que eu coloco pra mostrar Porque ela é muito fininha Ajuda se eu fizer assim, Douglas? Então, ó Não dá nem pra ver de tão fininha Você tá vendo aqui, ó, ó, ó E ela não entra tudo isso, né, doutora? Não, só a pontinha dela Só a pontinha dela Vamos colocar? Dá pra me espetar aqui? Sim Só pra você de casa saber o quanto que eu sou corajosa E o quanto que você é medroso Ela é tão fininha que eu preciso desse Ó, vamos posicionar primeiro aqui Ela é tão fininha que eu preciso desse canudinho pra poder Canudinho Apoiá-la Pode fechar, Doug? Deixa ele fechar ali e depois você põe Quer ver? Vamos ver, vamos ver Ó, ó lá Já foi Ué, nem senti, caramba É isso Ó Ó, peraí, mexer Fica quietinha aqui pra você ver Gente, já foi Olha ela aqui de pezinho, ó Tá vendo? Dá nem pra ver de tão fininha que ela é Não dói nada Nada, 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 nada Você nem sente Por quê, hein, doutora? Porque ela é muito fininha? Porque ela é muito fininha A intenção da acupuntura não é gerador Como todo mundo pensa de poder ser um estímulo muito doloroso Não é E é pra tranquilizar A sessão de acupuntura é pra ser um momento tranquilo Ser um momento de relaxamento É isso mesmo Eu fico lá os 20 minutinhos É como a moça falando na matéria Eu durmo Eu fico quietinha São 20 minutos que a gente se cuida E harmoniza o nosso corpo Só de sair de lá eu já saio de frente É gostoso, né? É interessante A gente chega de um jeito e sai de outro Não tem jeito É interessante Mas, como é que Vamos tirar Como é que a gente sabe Olha aí, ó Limpinho, prontinho Prontinho pra eu espetar mais Doutora, como é que você sabe os lugares que tem que pôr agulha? É muito tempo de estudo, né? Eu imagino Existe todo um planejamento Não é fácil não Existe todo um planejamento Um mapa Que a gente chama de meridianos E os trajetos de toda a energia no nosso corpo Então, a energia flui Durante as 24 horas Passando por todos os órgãos E aí a gente faz o tratamento Fazendo uma escolha Uma adequação Conforme for a queixa do paciente Entendi Vamos mostrar Aqui no telão O que é esse tal meridiano O que são esses pontos Que a gente tem no nosso corpo Que são tão importantes Lembrando que isso aqui Não é esoterismo não Viu, gente? A gente fala de energia Mas tudo é energia, né? O sangue correndo é energia A gente respirando é energia O ar é energia Tudo é energia, né, doutora? E isso daqui é muito estudado Como você disse É uma especialidade médica É, é uma especialidade médica Quando a gente fala de energia É importante pensar Mira, que a gente nasce Com um tipo de energia Vem da nossa genética Vem dos nossos pais E durante a vida toda A gente vai somando A nossa energia Com a nossa alimentação Com o nosso dia a dia Podendo também No caso de estresse, por exemplo Você gastar dessa energia Tá? Então a intenção da cultura É fazer esse equilíbrio Então eu posso Esses risquinhos são os meridiosos Meridianos? Isso, então todos esses riscos São meridianos Que vão fazer todo o trajeto No nosso corpo Podendo associar A parte superior Com a parte inferior O lado direito Com o lado esquerdo Isso vai gerar um equilíbrio Da saúde E cada meridiano Tem um... Representa um órgão? Isso, cada meridiano Ele representa um órgão Então os órgãos principais Que a gente considera São cinco O fígado O baço pâncreas O pulmão O coração E o rim E quando no conceito Sobre o conceito da acupuntura Quando a gente fala do órgão Nós estamos falando Num aspecto muito mais amplo Do que o nosso órgão físico Então não quer dizer Que a pessoa está com problema No órgão físico Nessa referência Não vai pegar na tua casa Os meridianos Achar lá o ponto do pulmão E espetar uma agulha E achar que vai dar certo Que não é isso Você não está tratando o pulmão E espetando a agulha no pulmão Gente, como a doutora falou Vamos respeitar Um negócio que é milenar Vamos respeitar As pessoas que estudam Tudo isso aqui Porque é o conjunto da obra Que vai fazer o efeito, doutora? O que é importante Não existe um ponto mágico É a combinação dos pontos Que vai dar o melhor resultado E é importante pensar também, Mirna Que por mais que a pessoa Tenha uma queixa específica O tratamento é da saúde toda A cultura sempre vai trazer Um equilíbrio Promovendo mais saúde Para todo o corpo Porque muitas vezes Você tem uma dor E a gente vai fazer um programa Sobre isso depois, doutora Sobre a somatização das doenças Muitas vezes a gente tem Alguma doença E a gente não sabe Por que a gente tem aquilo E às vezes é uma causa emocional Às vezes é até um trauma Que você sentiu Que você pode eliminar E que elimina também A dor física, né? Então quer dizer Está tudo relacionado Nós não somos uma doença, né? Isso Nós temos essa doença E ela pode ir embora Na verdade a gente tem Desequilíbrios que geram doenças Certo Então se a gente cuidar Um pouquinho antes De ter doença A gente vai ter muito mais saúde Essa é uma das Intensões da acupuntura Quantas agulhas Podem ser colocadas Durante uma sessão? Ou depende? Existem várias técnicas Mas em média Nós usamos só umas 15 agulhas 15 agulhas Por pessoa E é tão rapidinho A gente vai lá Tum, 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 tum Nossa, já está com a agulha ali Já acabou Quem tem medo Tem que fazer uma vez Para experimentar Para ver Que realmente não dói E é prazeroso Porque na hora Que você aplica todas Eu já sinto na hora Uma calma Uma melhora Uma paz Sabe? Que dá uma calma Está tudo bem Tudo vai se resolver E às vezes é isso Que você precisa Às vezes as pessoas Tomam remédios, né? Não que não precisem tomar Mas remédios Desnecessários E poderiam estar se tratando Com a acupuntura Sem dúvida Eu acho que É um tratamento de saúde A gente pode minimizar Todos os efeitos Os remédios são importantes Mas quando você cuida Um pouco mais da sua saúde Você gera menos doença No seu corpo Muito bem Quantos pontos tem no corpo todo? Nossa Tem muitos Mais de mil Mais de mil? Você está brincando Mas a gente Caramba Estuda muito menos Em torno de um 100 E vão dizer que na sua prática diária Menos disso Muito bem E quais são as principais causas Doutora Que tem lá no consultório Que as pessoas mais vão buscar Acupuntura Olha, uma das maiores causas Eu falo que é o estresse Porque o estresse É o pai de muitas doenças Ele sozinho Gera hipertensão Diabetes Insônia Depressão Dores Dores musculares Dor cervical Dor no joelho As tendinites Hoje está sendo bem comum Ter tendinite Por conta do uso de celular Caramba Entendeu? Má postura Nas mãos Isso Então as indicações São muito variáveis E também Como a gente trata a doença Não existe uma A gente trata a saúde Não existe doença Que você não possa tratar Porque você sempre vai tratar O indivíduo por inteiro Ai, que bom, né gente? Que bom Doutora, obrigada Daqui a pouquinho a gente conversa Mais um pouco, tá bom? Porque olha Já falei no começo do programa E vou repetir agora Hoje a gente vai ficar na internet Então, 15 minutos Até mais, tá? Porque o programa está tão bom Que não dá tempo de fazer na TV Que a gente tem que entregar Para a grade Então a gente continua na internet, tá bom? Você já vai lá Se conecta no nosso Facebook aqui Porque hoje A gente vai te dar Um par de ingressos Para você ir no Cautribus Domingo Ai, tem showzão Domingo, tá bom? E não é qualquer convite não, tá? É para você ficar no camarote Do SBT Que delícia Ai, ai, ai Então aproveita Vai lá Se conecta no Facebook Manda uma frase bem legal Por que você quer ir No Cautribus Domingo? Que aí a frase mais bacana A gente vai dar O par de ingressos Lembrando que O rodeio acontece aqui Em São José do Rio Preto Então você tem que vir Buscar o convite aqui Você tem que morar Nas cidades aqui pertinho Como a gente atinge Mais de 200 cidades aí Se for muito longe Não dá tempo, né? Mas estou torcendo por você, tá? Nosso outro assunto de hoje É a gordurinha localizada Já conversei com o Dr. Danilo aqui O que é gordura Onde que ela se localiza E tudo mais? Dr. Danilo Qual é a melhor maneira Para a gente se livrar Dessas gordurinhas? É um tratamento estético? É alimentação? É academia? Ou é tudo junto? É, infelizmente Essa resposta sua Eu não posso te dar Eu não posso te dar Essa resposta É, ser categórico Num tratamento específico É a somatória de tudo Até mesmo porque Ela, é A causa dela é multifatorial Ela, ainda ela não está Completamente lucidada Quais são as causas Tem a questão hormonal junto Então, você Somando alimentação Somando exercício E alguns procedimentos Tem vários trabalhos ainda Dizendo que Alguns procedimentos são bons Outros são ruins E que a somatória de tudo É o melhor resultado Certo O grande ponto é que A gente não consegue eliminar De uma maneira definitiva E não ter mais Mas a somatória disso tudo A gente chega num resultado legal É diferente a gordura do homem Da gordura da mulher? Ela, a estrutura do homem É um pouco diferente Da mulher, tá? Principalmente porque O homem não tem o hormônio feminino Que é o estrogênio Isso, o estrogênio É um dos maiores causadores Mas, olha lá Dessa gordurinha localizada A gente, antes Eu já tinha dito Da parte estrutural da pele A pele da mulher Também é diferente da do homem E isso favorece Aquela protrusão da gordura Aquela gordura mais aparente Então a mulher Ela sofre uma Grande desvantagem Quanto a isso Entendi Criança tem também Só quando tá obesa Ou a criança Que tá num peso bacana Ela também acumula gordura Doutor Ou ela corre tanto Ela pula tanto O metabolismo é tão acelerado Que não chega a acumular Isso é um ponto Interessantíssimo Que você acabou de tocar Na verdade A gordura localizada Ela pode ter em qualquer parte Do corpo Claro que ela tem predileções Por algumas regiões Mas já tem diversos estudos Dizendo que a obesidade Não tá relacionada Com essa gordura Nem com a celulite Existem pacientes magros Que tem celulite Existem pacientes Que tá um pouquinho Mais acima do peso Que não tem a celulite Ué, mas daí Que diferença de gordura Que é essa? Ela não tem diferença É aquela parte estrutural Que a gente já tinha Relacionada anteriormente Que é de organismo Para organismo É a genética Que a gente tem Mas um ponto principal É que A gente nota Que acima de 80 80 e 100 Principalmente das mulheres Tem celulite Independente do peso Mas isso quer dizer Que o hormônio E a parte estrutural Tá muito bem relacionada E raramente é visto Em homem Salva algumas Algumas síndromes Alguma coisa Ou quando usa Alguma medicação Para tratamento Que diminui O hormônio masculino E aumenta o hormônio feminino Corroborando Que um dos grandes vilões É o hormônio feminino Por isso que na outra vida Eu vou vir homens Porque é tudo mais fácil A gente vai combinar Doutor Vamos ali no telão Para mostrar Onde é que esses Benditos pontos Se acumulam No nosso corpo E por que Ai 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 É Realmente Aqui a gente tem Alguns pontos Os flancos São essas laterais Isso Justamente Sabe aquele lá Que sai Para fora da calça É Essas laterais aqui É onde a gente tem Realmente tá Região interna das coxas Regiões laterais das coxas A parte posterior Aqui Nas costas Os flancos A parte aqui do tórax Também acumula Geralmente Aqui na parte do braço Onde geralmente As mulheres não gostam Elas falam que é O músculo do tchau Que dá o tchauzinho Exatamente Que fica mexendo A pele ali naquela região Aqui o panetone Sabia que isso aqui Chama panetone Doutora A gente põe nome Nas gordurinhas que vazam Essa gordurinha aqui Um dia que eu fiquei Sabendo esses dias Que é panetone Sabia disso doutora É panetone Panetone e bananinha Bananinha você sabe Também não sabia Bananinha eles falam Que é aquela gordurinha Embaixo do bumbum Embaixo do bumbum Sabe entre o bumbum E a coxa É a bendita bananinha Você vê Tudo nome gostoso É banana Panetone Você vê que são locais Que a gente tem Essas gorduras São locais Que você vê que Também o exercício Também faz parte Pra gente poder eliminar E por que Nesses lugares? São locais Que a gente não tem Por exemplo A gente vê Essa parte aqui Anterior da coxa Onde você tem mais Um músculo mais firme Você pratica mais exercício Ela é Isso Isso daí Também ajuda A não ter um certo acúmulo Você vê que essas regiões São todas regiões Que a gente Não tem uma mobilidade Muita Então você vê Que aqui Região Geralmente quando você vai Na academia A hora que chega na parte Do abdominal O personal fala Vamos fazer abdominal Todo mundo já fica Mais ou menos Não quero fazer Então você vê Parte do abdômen Que inicialmente A gente quer comer E ir pro sofá A verdade é essa Mas não pode Mas você vê por exemplo A parte da musculatura São músculos Que são mais difícil Da gente trabalhar Essa parte lateral Da coxa Mas também é a predileção Da onde a gente tem Que ter um certo depósito E é o primeiro local De depósito No organismo Geralmente o abdômen Essas regiões Que tem um tecido Mais flácido E que ela fica Mais acumulada E que depois Vai ser mais difícil Mesmo da gente eliminar A pochete A bananinha O corpo é O panetone Tem mais algum nome Doutor Estranho Que você conhece? Ah Acho que basicamente São esses O braço O braço é de merenda De mexer merenda Que o braço vai ficando Grande, forte Não é gordura Viu gente? Esquece Aqui a parte de trás Aqui assim? Isso Aqui é isso Aqui é a parte Em cima do mumum Aqui em cima Acumula um pouquinho E acaba Meio que emendando Junto com o flanco Aqui na lateral Quando um dos tratamentos A gente tem Tanto tratamentos Invasivos Quanto não invasivos O grande ponto é que Esses tratamentos Que a gente faz Com pomada tópica Isso já está comprovado Que não adianta Nossa Isso não adianta Isso não tem o que fazer Tem milagre né Doutor A verdade é essa Na verdade você tem Já pela Pela Própria origem Dessa gordura localizada Você tem A drenagem linfática Ajuda a melhorar Porque aumenta A circulação na região Ótimo Você tem também Alguns tratamentos Por exemplo A lipoaspiração Nessa região Fala assim Ah vou aspirar a gordura A gordura pode voltar Pode se você Continuar comendo Vai voltar Não vai ter jeito Ah meu Deus do céu Não tem jeito Não existe milagre Não tem jeito Ou você come Ou você é macro Não adianta Brincadeira gente Eu estou hoje né Porque é sexta-feira Tem que fazer essa brincadeira Não tem jeito Mas doutor Então tem tudo isso Que você falou E tem muitos tratamentos Estéticos também né Gente Para combater essa gordurinha E a gente foi até o Nodera Para conferir alguns deles Vamos ver Hoje em dia Há vários tipos de procedimentos Que podem ajudar A diminuir aquela gordurinha indesejada Nós temos duas formas Tem os tratamentos manuais E os tratamentos que são feitos por aparelhos Nas mulheres elas acabam ficando mais na região do abdômen Dos flancos Que é a gordurinha aqui da cintura Aquela gordura que fica aqui atrás das costas Braços Culote A mulher tem problema de culote A tecnologia é uma grande aliada na luta contra a gordura localizada Para resultados rápidos e eficazes sem nenhuma dor Nós temos vários equipamentos Para atuar na área da estética E que ajudam na redução de medidas Qualquer região a gente pode ser Pode ser feita abdômen Flancos Dorso Culote Braço Inclusive até facial Pode ser feito Qualquer pessoa pode fazer a análise na clínica Para descobrir qual é o método mais indicado Independente de qual seja A queixa principal do cliente Curto de localizada Celulite Flacidez Ela precisa agendar uma avaliação estética Precisa passar por uma ficha de anamnese Que a gente faz perguntas do cotidiano E da saúde do paciente Para que a gente possa identificar Qual é a queixa principal E indicar o melhor tratamento Para atingir a necessidade do cliente E resolver o problema Para que ele saia daqui satisfeito A duração da sessão é de 20 a 40 minutos Ela é feita uma vez por semana E a gente já começa a ver resultado após a terceira sessão E é totalmente em dolor E a cliente tem vida normal após o tratamento Ela pode fazer atividade física Pode fazer qualquer tipo de exercício Larissa aprova A autônoma trata há mais de 5 anos E está muito contente com o resultado É ótimo A gente sai daqui se sentindo renovada É um estímulo a mais que a gente tem Para quem faz exercício físico Então é digamos que a cereja do bolo Isso é uma delícia a gente se cuidar Daqui a pouco eu vou bater mais um papo com o doutor Sobre esses tratamentos estéticos Qual que a gente escolhe Quando que a gente continua na alimentação saudável Vai para a academia Quando que a gente já tem que migrar para o tratamento estético E quando que a gente tem que optar por uma cirurgia plástica Para acabar com a gordurinha que te incomoda Agora é o seguinte Também quero dizer o seguinte aqui Cada um tem que ser feliz com o seu corpo Independente Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer É honrar o nosso corpo Essa máquina perfeita que a gente tem aqui Então muitas vezes a gordurinha que a gente está falando aqui Não importa Não importa O que importa é a gente ser feliz Com gordurinha ou sem gordurinha Vamos lá Falei bonito agora e gostaram De cabeça Quero falar do Max Atacadista para você Presta atenção Porque ele é mais barato o ano todo Você já sabe disso Você imagina agora que eles estão fazendo a mega venda de inauguração Ouviu? Dona de casa aí Mega venda de inauguração Você tem que aproveitar para abastecer sua dispensa Com muito mais economia Você que é comerciante Você tem que aproveitar também para repor os estoques E aumentar a sua lucratividade que você vai economizar Então olha Sendo Atacadista O Max o que ele faz? Ele negocia grandes volumes com os fornecedores Daí ele repassa integralmente para a gente O benefício do preço baixo de atacado Então pagar menos No valor total da lista de compras Gente Essa daí É a verdadeira economia Que você faz no Max Atacadista Então você tem que aproveitar A mega venda de inauguração Da segunda loja Max Atacadista Aqui em Rio Preto É realmente compromisso Com o preço baixo Corre lá Aproveita essa mega venda Fim de semana está aí Pega o maridão Vai lá que você vai economizar bastante Tá bom? Aproveite E ó Que eu tenho aqui escondidinho Cá o Tribus Que está fazendo o maior sucesso Eu fui lá na abertura Tá achou? Opa Tá de boa cabeça Tá aqui Tá muito legal gente Você quer ganhar esse daqui Para domingo No camarote do SBT Para você tirar foto E tudo mais É Você tem que fazer o seguinte Você tem que já se ligar agora No nosso Facebook Tá? No SBT e você Que a gente tem conteúdo extra hoje A gente vai continuar batendo papo Sobre acupuntura Sobre gordura localizada também Você manda lá uma frase bem criativa Que eu te dou Esse parzinho aqui Para você arrebentar Lá no domingo Combinado? Então Vou ficar no bolso por enquanto E aí Emila Tá legal o rodeio hein? Eu fui Eu fui quarta-feira Hoje eu vou também É Você está de olho no meu convite Aqui né? Eu estou Eu ia pedir para mim Vou no bolso aqui Para ninguém levar Muito bem O que você curte? Todos os dias Fazendo show Em diversos lugares Qual que é a hora Que dá mais aquela adrenalina Aquela coisinha Ai meu Deus do céu Ou não dá mais Você já está acostumada É natural É uma coisa tranquila e gostosa É gostoso É gostoso Mas dá frio Porque a gente ama o que faz Isso Mas sempre é Dá um friozinho assim Mas é bom né Esse friozinho é gostoso Não é menino? Você tem medo que você vai agradar Se você não vai E quando você agrada É uma alegria gostosa Muito bem Muito bem Eu estou recebendo a Mila No SBT e você E vamos lá finalizar nosso bloco Por favor Vamos com moda boa Fiquem à vontade Meu orgulho caiu Tô tentando te esquecer Já estou de volta E o fim de semana já começou por aqui E você aí de casa Como é que está? Está almoçando? Está no horário de almoço do trabalho? Está em casa? Manda aí para a gente Vamos bater um papo Tem aqui o nosso WhatsApp Que vai aparecer já 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 conecta ele aí no seu celular Para você ter sempre Um canal direto com o SBT e você Tá bom? E ó Agora vou falar dos prêmios Do SPCAP dessa semana Que estão bons demais E são para você Que mora em Presidente Prudente Arassatuba E toda essa região Dá uma olhadinha No primeiro prêmio tem 5 mil No segundo 10 No terceiro 15 E no quarto prêmio tem um Mustang GT Olha que carrão gente Tem mais 10 chances de você ganhar Com os giros da sorte Com 10 motos Honda CG O sorteio você acompanha aqui comigo No SBT Interior Domingo dia 22 Às 9 da manhã Lembrando que a realização É do Hospital Regional do Câncer De Presidente Prudente Ok? Então boa sorte para você Tá? E olha Muita gente está pedindo aí Mira traz mais cultura Mais cultura Mais cultura E a gente traz né Eu vou te mostrar agora Um trabalho maravilhoso Eu acho que o dever da TV É fazer isso também Mostrar os artistas Não é? Que estão aí trabalhando No dia a dia Muitas vezes escondidinhos Mas que fazem coisas lindas Como por exemplo a Betina Alves Que é pintora, artista plástica Tudo bom Betina? Tudo bem Seja muito bem vinda Obrigada Você é mineirinha Betina? Sou É mineira de onde? De centroais de Minas Muito bem E olha a Betina veio aqui Porque você está fazendo uma exposição No rodeio É isso Betina? Isso Como que você começou a fazer esses desenhos aqui Que eu já quero mostrando Você vai falando pra mim Desde criança eu desenho Só que assim, desse jeito assim Foi de uns anos pra cá Tá, você foi Em 2016 que eu comecei Você está vendo aí cada detalhe gente? Isso aqui é feito à mão À mão Você faz com o que? Com que material Betina? É uma caixa de 48 lápis Lápis de cor? É, normal Você está brincando Lápis de cor da Faber-Castell E você gosta de rodeio? Você gosta de ruas? Por isso que você se inspirou? Olha aqui Olha aqui Que coisa linda gente A perfeição desses traços Eu fiquei boba Quando eu comecei a olhar Eu conheci ontem Falei, gente do céu Vamos trazer essa menina pra mostrar Porque é demais E muita gente pede pra você fazer os desenhos Bastante Exemplo esse aqui ó Quem que é esse desenho? Esse aí é o Jean Jean O Giovanni É isso Mulher dele Eles pediram pra você? Isso E muita gente famosa já pediu? Já Ai, quem mais? Me conta Vários locutores Competidores de rodeio O traço, gente É uma perfeição tão grande Que parece Que não foi feito à mão Betina do céu Quanto tempo demora Pra fazer um desenho desse? Esse um dia Dois dias Você está brincando É rapidinho É rapidinho Olha aqui só Olha Show Você faz um desenho meu? Claro Faz? Ai, eu vou te dar uma foto Bem legal Show E eu queria colocar no ar aí também Porque a gente não conseguiu trazer todos os desenhos da Betina Porque está lá na exposição Não é isso Betina? Isso Mas a gente tem fotos pra mostrar pra você aí Pode colocar no ar produção Por gentileza Olha que maravilha Que gracinha Isso aí, por exemplo A pessoa te manda uma foto E você Olha a foto e faz? É, isso foi minha encomenda Menina Que dom é esse? Obrigada Puxa vida Meus parabéns Meus parabéns Olha que graça Com a Betina Porque eu achei sensacional Cada traço que você faz Quero me deixar aqui os meus parabéns Quando eu vi Quando eu vi Eu falei Puxa, acho que ela deve fazer isso com um pincel Não sei Deixa eu entregar aí pros meus convidados Pra eles verem de pé Posso? Betina Dá licença Doutores Dá uma olhada de perto Nesse desenho Enquanto eu acabo de bater papo lá Olha isso Coisa mais linda Impressionante Impressionante mesmo E você fez curso? Não Você tá brincando? Não Aí você vem de outra vida, né, mãe? É Vamos mostrar essa roupa linda aqui? Vira aqui pra eu mostrar Olha a jaqueta dela Jaqueta não O vestidinho dela Deixa eu puxar aqui Põe o corpo um pouquinho pra baixo Assim, ó Pra gente esticar Isso Tá vendo aqui que legal? Ela fez na roupa A pintura E tinta de tecido é mais difícil, não é, Betina? Eu acho mais fácil Mais fácil? Gente, eu só pintei pano de prato Quando eu era adolescente Isso aí, o horror Eu pintava uma flor Ninguém entendia que era uma flor O negócio lá Nossa senhora Quem quer ver os seus trabalhos lá na exposição? Onde é que você fica lá? É Perto do camarote Perto do camarote empresarial? Ali na entrada? Isso É isso? Então você já sabe Você já conhece ela, né? Você já aproveita Vai no Country Blues E dá uma passadinha lá Pra prestigiar os trabalhos dela Tá bom? Valeu Betina, obrigada Boa sorte Meus parabéns de novo Depois a gente começa Pra você fazer o meu Aí eu mostro aqui Tá bom? Combinado? Então tá bom E ó, aqui no meu bolso Falando em Country Blues Ó Tá quentinho Aqui Domingão, ó Domingão Você e o boy Você e o crush Já vai pensando Quem é que você vai levar Lá no camarote da SBT Pra tirar foto Tem um banner do Silvinho lá Coisa mais linda do mundo, hein? É só você se ligar agora No nosso Facebook E acompanhar a extensão do programa Mandar uma frase bem bacana Criativa, tá? Que é coisa criativa Legal Por que você quer ir domingo Lá no Country Blues E eu te dou esse par aqui? Combinado? Então já tô esperando Já entra lá a SBT e você, tá? E tenho mais uma dica bacana Você que gosta de tatu Gente, olha só Então você tem intenção De fazer a sua primeira tatuagem Você tem que aproveitar A primeira Expo Arte Tatu De Rio Preto Que acontece dias 20, 21 e 22 de julho Das 10 às 22 horas Vão ter muitas bandas legais Food Truck pra você comer Stand de tatuadores Além das famosas competições, né? Anota aí o endereço certinho Na Rua General Glicério 2500 No Palestra Esporte, tá bom? A entrada 15 reais Mais baratinho Mais um quilo De alimento não perecível Informações você pode ligar No 179-8100-2080 E eu apoio É do SBT Interior Tá bom? Então aproveita E dá uma passadinha por lá Gostaram do trabalho da Betina? E aí? Lindo, né? Deixa eu pôr ali pra ela Deixa eu devolver ali Muito bom Muito bom Porque isso aqui vale ouro, gente Vale ouro Vale trabalho Vale muita coisa bacana, né? Bom, nossa sexta-feira Tá acabando Daqui a pouquinho Eu quero falar o seguinte, ó Esses dois aqui são fera Acupuntura e gordura localizadas São os nossos assuntos de hoje, né? Então daqui a pouco a gente vai continuar o nosso bate-papo na internet Manda as suas dúvidas pra gente Qualquer dúvida que seja, tá? Às vezes uma dúvida boba Ela se torna grande Porque muitas outras pessoas também têm essa mesma dúvida Então você manda aqui pra gente e a gente conversa Muito obrigada por vocês terem vindo hoje A gente continua o bate-papo na internet Obrigada, doutora Obrigada, doutor Valeu E ali, ó E ali naquele canto Quero saber o seguinte Dona Mila Você luta contra a gordurinha localizada? Não, né? Porque você é magrelinha Tá ótimo Corpinho lindo Não, mas eu já fui mais gordinha Já? Pesei uns 8, 9 quilos a mais E aonde que concentrava a bendita? Na barriga Na barriga E atrás, assim, né? Aqui, né? Atrás, é Aqui, né? É, que daí a gente vai ficando quadradinha, né? Não, mas você tá ótima Tá maravilhosa A acupuntura eu já fiz Já fez? Já É, pra quê? É, pra rinite, sinusite Aham, rinite, sinusite Olha que beleza É Boa, muito bom E daí a gente continua também nosso bate-papo na internet Com música boa, combinado? Combinado Quero agradecer vocês hoje Quer falar de show, de agenda, alguma coisa? Fazer algum convite? Manda beijo, agora é a hora Eu quero mandar beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você Não Xuxa Ó, contato de show, acho que tá aqui embaixo Segue a gente lá no Instagram É, a gente tá com uma agenda de show bacana Hoje a gente tem um aniversário pra fazer Mas depois a gente tá lá no rodeio Muito bem É Amanhã em Catanduva Domingo em Votuporanga E vamos seguindo Muito bem Meninos, muito obrigada Rafael, Josué Muito obrigada Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Mila, te admiro muito Que bom que a gente conseguiu aí Casar as nossas agendas Pra te receber aqui hoje, tá bom? Sucesso pra vocês Tudo de bom Sucesso pra nós Muito gogó Que você tenha uma voz incrível Amém Obrigada, obrigada Então, por favor, vamos encerrar o programa de hoje Vamos E a gente continua na internet Vai lá pra você ganhar os convites Ó, aproveita a sua tarde, tá bom? Abraça quem você ama Tá começando o final de semana Aproveita da melhor maneira Obrigada pela companhia Fica com Deus E claro que segunda-feira eu tô aqui Firme e forte, ao vivo Meio-dia e 15 te esperando, tá bom? Vamos lá Ela queima o arroz Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor